SANTOS DO FUNDÃO Pessoal, e hoje a gente está aqui para falar de mais um grande santo, ou melhor, uma grande santa da nossa igreja católica. A gente vai entrar em todos os detalhes da sua vida, a sua inspiração para a gente, que com certeza a sua história. E hoje, então, sem muitas delongas, vamos falar sobre Santa Joana d'Arc. E para começar, vamos falar um pouquinho da sua biografia. Vamos lá, Dani? Joana d'Arc nasceu na França em 1412, em um vilarejo, Dom Rémy. Os pais dela eram com camponeses, Jacques e Isabelle. Ela não sabia ler nem escrever e sua mãe ensinou as orações básicas. Aos 13 anos, começou a ter experiências místicas quando viu o São Miguel Arcanjo e começou a ouvir vozes de Santa Caterina de Alexandria e Santa Margarida de Antioquia. Recebeu a missão de libertar a França, que na época era dominada pelos ingleses. E após liderar o exército francês contra os ingleses, foi capturada pelos ingleses e condenada a ser morta na fogueira. Teve seu processo revisado após a sua morte e foi reintegrada à igreja em 1456. Beatificada em 1909 por São Pio X, canonizada em 1920 pelo Papa Bento XV e declarada padroeira da França em 1922 pelo Papa Pio XI. Isso aí, na história dela a gente vai ver muitas revivoltas. Ela foi uma pessoa que, apesar da pouca idade, já foi líder de guerra, foi exaltada, depois foi traída. E dentro da própria igreja a gente teve mudança de posições de alguns momentos da igreja sobre Santo Antônio na Dark. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa história e desmistificar muita coisa também. Muitas histórias paralelas aí. A nossa ideia aqui é aproveitar que a gente vai compartilhar um pouquinho sobre a história de Jonah Dark e desmistificar um pouco dessas histórias paralelas sobre a sua vida. Como essa da infância... Desculpa, Daniela. É isso aí. Jonah Dark é uma figura polêmica, né? Porque a história dela é tão... Aconteceu tantas reviravoltas que ela se confunde, assim. Até pra gente que não para pra estudar a história dela, acho que fica uma imagem, assim, do senso comum. Do que as pessoas dizem que foi Jonah Dark e quais são as lutas dela, as bandeiras que ela... Enfim. E eu confesso que até pra mim, né? Enquanto já, né? Uma católica que acredita na intercessão dos santos, Jonah Dark era uma figura que eu não me aproximava muito, porque eu não entendia muito bem a história, não conhecia muito bem. Então, ficava essa visão aí um pouco estranha, por assim dizer. Aqui, já quero deixar claro que, assim, a história dela tem muito a ver com a Guerra dos Cem Anos, né? Tá totalmente ali dentro da Guerra dos Cem Anos. Acho que o objetivo nosso não é passar um conteúdo histórico, detalhado, profundo, da Guerra dos Cem Anos. E acho que, né, vamos ficar... Vamos falar a respeito, óbvio que não tem como tirar uma coisa da outra, mas é mais falar, acho que focado, né, naquilo que Jonah Dark foi e fez enquanto vida e enquanto morte aí pela igreja também. Então, só pra dar um preview aí pra vocês, que existem conteúdos muito bons que a gente teve a oportunidade de ouvir, a respeito também detalhadamente da Guerra dos Cem Anos, né? Como que começou, quais foram as tretas muito loucas, que parecia a novela mexicana, um traia o outro, que se alinhava com o outro, que fazia com o outro, que não sei o quê. Então, assim, o negócio é... Foi animado. Mas só dando essa introdução aí de que acho que o objetivo aqui é a gente falar muito sobre a Jonah Dark, né, Santa Jonah Dark, e nem tanto aprofundar sobre os conteúdos históricos e datas e todos os generais, os capitães, os reis e todo o resto. E sobre a história dela ainda, né, eu também, assim, não tinha, não conhecia a história dela, eu fiquei com o preconceito daquilo que foi, né, passado, daquilo que foi falado e daquilo que fizeram da história dela. Porque estudando agora sobre ela, eu penso que a história dela em si não é polêmica, né? A vida dela, a figura dela não é polêmica, mas transcreveram dessa forma, principalmente a história de hoje, né, moderna, contemporânea, e acabou escrevendo um pouco de uma forma atravessada mas duas coisas, assim, ficavam no meu coração meio que me incomodando a conhecer a história dela e esse podcast é essa grande oportunidade pra mim e espero que também pra você que esteja nos ouvindo. Os dois pontos que ficavam pra mim é não, peraí, é uma santa da igreja, então, se é uma santa, eu preciso conhecer a história dessa mulher. E o segundo ponto é uma mulher. Então, assim, se ela ocupou um lugar dentro da igreja, se ela fez o que fez, o pouquinho que eu sabia, mas hoje é um sinal de intriga da oposição, né, se é que eu posso dizer assim, eu preciso conhecer, porque é santa e porque é mulher. Então, o que ela fez na história, que deve servir de exemplo para mim, para todos aqueles, né, que nós queremos alcançar através desse podcast também. Então, é isso, vamos lá, né, sem demora. É, eu acho que, às vezes, falando disso um pouquinho, né, ainda entrando na prática dele, falando de polêmica, eu tô fazendo entre aspas aqui na gravação. É, é que, às vezes, há um sequestro de pauta, né, por alguns movimentos ideológicos que hoje a gente tem, eles sequestram a pauta, né. Então, dentro da igreja, por exemplo, historicamente sempre houve lideranças, né, e mulheres referências, né, conversando por Maria, se a gente for contar que durante os dois mil anos de igreja, o tanto de mulheres doutoras da igreja, algumas que a gente até teve a oportunidade de gravar, que foi lá pegar o Papa e dar uma dura no Papa para que ele voltasse para Roma, por exemplo, né. Então, eu acho que, às vezes, a gente tem essas pautas sequestradas, né, e Joana Dark, como foi uma grande líder de guerra, né, e olham apenas para esse olhar, né, olhar, ah, uma mulher que foi líder de um exército e que depois foi traída, e, de fato, isso tudo aconteceu. Mas isso começa já na infância dela, como a Dani comentou ali na biografia da aparição de São Miguel, as suas experiências místicas na vida, e o fato dela ser mais uma grande mulher dentro da igreja, né, e que dentro da igreja há esse espaço histórico, né, para a liderança, né, para o papel da mulher muito bem executado, como é o caso aqui de Joana Dark. E aí há muitos, há filmes, né, houve um filme muito famoso, né, de Joana Dark, né, e que acaba, às vezes, a gente, na nossa imaginária popular, tomando aquilo como verdade absoluta, né, e cria isso na gente, né, essas coisas meio de, ah, pô, eu não vou estar muito ali na história dela não porque é meio estranho algumas coisas, né, então eu acho que, às vezes, a gente é muito confundido, né, pelo movimento popular, né, de filme, de livro, de... Quantos católicos, por exemplo, ainda hoje não tem uma imagem, talvez, negativa de uma obra como a Opus Dei porque leu algum livro lá do Dan Brown, por exemplo, né, então, às vezes, a gente acaba caindo nessas armadilhas, né, principalmente quando mistura-se fatos, né, que são verdades com um enredo para ganhar público, né, como os filmes de Hollywood, por exemplo, então, aí acaba misturando e, às vezes, a gente toma aquilo como verdade, né, então acho que isso também é uma reflexão que a gente, né, como católico busca conhecer melhor a história, não só de Santos, mas da igreja, a gente tem que sempre tomar esse cuidado, né, poxa, viu o filme, o filme é bom, inclusive, né, o filme que conta a história de Joana Dark, acho que o diretor é o que deve só um nome, né, o filme é muito bom, mas nem tudo que está ali é verdade, então acho que cabe a gente ter esse discernimento, né, de buscar conhecer melhor a história e ver o que é verdade, porque isso vale para tudo, né, acho que só esse comentário também é válido aqui, né. Então vamos para essa infância, né, vamos falar dela? Bom, como foi falado na biografia, eu achei bem, assim, bem engraçado, porque ela tinha três irmãos mais velhos, né, que por acaso o nome era Pedro, Tiago e João, né, aí eu lembrei da música do Barquinho, né, mas os três irmãos dela, pelo que eu entendi, eram bem mais velhos do que ela. Então, acho que ele já tinha um pouco, assim, essa questão da virilidade do homem, né, ela já devia olhar para eles um pouco, assim, como um exemplo, alguém, porque eram alguém, né, eram mais velhos que ela. E os pais dela, camponeses, viviam numa cidadezinha pequena da França, como foi falado, então, todo aquele pequeno vilarejo ali, penso que também já era um lugar propício para o que ela viveu, e ela foi criada, abaixo dela tinha uma outra irmã, que acho que era Catarina, e aí ela foi criada já num seio de uma família católica, de uma forma muito piedosa, então, era alguém que, mesmo diante dos afazeres ali, de cuidar dos animais, né, do redio de ovelhas, alguma coisa assim, ela sempre passava na igreja, ela sempre rezava, aos sábados ela visitava Nossa Senhora, que era Nossa Senhora de Bermont, eu acho, então, ela sempre visitava a igreja, era alguém já criada ali na devoção, na piedade, no seio de uma família muito católica, de pais muito simples, mas que conseguiam ali dentro daquele vilarejo, tirar seu sustento, né, sem muitas dificuldades, como outras histórias que nós já vimos também. E aí a gente pensar que uma menina aos 13 anos, começa a ter as visões místicas, então, podemos já dizer que ela era uma mística, né, e dentro dessas visões místicas, a primeira visão que ela teve foi São Miguel, para tudo, né, gente, porque não era qualquer pessoa, né, foi São Miguel que apareceu a ela, e a partir dali ela começa a ter toda uma direção do que aconteceria da vida dela, ela foi direcionada. Mas vou parar por aqui, porque eu não sei se vocês querem ainda falar coisas da infância. Não, é basicamente isso, assim, ela era muito humilde, ela foi criada para ser uma boa mãe de família, né, é o contraponto, né, a gente acha assim, nossa, ela foi guerreira do exército, liderou não sei o quê e tal, mas ela foi educada para ser uma boa mãe de família, ela era muito boa nos afazeres domésticos, na costura, coisas manuais, coisas que, né, que as mulheres precisam, né, especialmente naquela época, diante do vilarejo, da realidade dela, era aquilo que as mulheres aprendiam a fazer. E as orações, ela não teve grandes, né, ensinamentos, foi a mãe dela que passou esse conhecimento para ela, né, ensinou o credo, o Pai Nosso e a Ave Maria, orações básicas, né, e a fé foi plantada, sim, de forma simples, mas como você disse, ela realmente tinha essa alma piedosa, e conforme ela, ela foi crescendo como qualquer outra criança ali do vilarejo, mas conforme ela foi crescendo, isso foi se intensificando, esse desejo, né, essa piedade no coração dela, então ela foi se diferenciando aos poucos das outras meninas, porque ela foi mostrando o maior interesse, então, é, sem saber também, acho que, né, muito bem o que era, mas ela fez um voto de castidade, porque ela foi sentindo esse desejo de ser toda de Deus, então, é essa realidade, assim, que ela cresceu, Deus foi formando ali, Joana da Arca, né, até que São Miguel veio um dia e apareceu para ela. Alguns adjetivos, né, algumas qualidades dela, principalmente nessa infância, eu li e achei interessante, porque vai traçando para a gente uma ideia de quem ela era, né, então, por exemplo, era uma criança, como a Dani colocou, alegre, então, ela brincava com as outras crianças do vilarejo, então, ela era conhecida pela alegria, pela simplicidade, pela gentileza, pela determinação e por ser valente, mas, ao mesmo tempo, uma pessoa doce, pacífica e segura no que dizia, então, nisso a gente já começa, eu gosto desses adjetivos, porque a gente vai tendo um pouco da ideia de quem ela era, né, e aí, depois, conforme ela foi crescendo, o quanto algum, algumas dessas virtudes foram se tornando mais enraizadas e mais fortes e foram fundamentais para aquilo que seria a grande vocação dela. E aí, nesse período da infância, né, gente, é claro que a gente não vai entrar muito no detalhe da guerra e tudo mais, mas ela nasceu, né, nesse período da guerra, já no período final, e muito período final é por causa dela, né, depois na sua, quando ela cresce, né, e então eu imagino o quanto aqueles camponeses ali, né, que era sua família, já não estavam sofrendo, né, com essa situação de guerra, né, também nesse período teve a peste negra, né, então também teve uma outra grande, uma grande doença, né, que assonou ali a Europa, né, e eles também foram muito afetados. E como Deus, nessas situações, onde parece, né, se a gente se colocar nessa condição deles ali, na família dela, dela, quando muito nova, né, como Deus, ele usa, né, nesses momentos ainda que tão ruins, né, pra despertar, né, grandes santos, né, despertar grandes pessoas na nossa história pra fazer uma transformação de rumo, né, e aí ele escolhe essa menina, né, e a escolha dele, a forma dele aparecer, né, pra ele, aí eu deixo a Dani entrar nos detalhes aí de como ele direcionou, né, desde muito novinha, Joana Dark, né. É, então, ela, um certo dia, né, ela tinha 13 anos, um certo dia, tava no vilarejo, ela tava, aí tem um relato aqui, né, no livro que eu li, falando que era mais ou menos uma, por volta do meio-dia, né, um dia de verão, e ela tava sozinha no jardim, e aí ela ouviu uma voz, né, uma voz vindo do lado direito dela, e que recomendou ela a ser diligente na igreja, né, ela ficou um pouco assustada, porque ela não sabia direito o que que era, mas essa voz, ela voltou por, né, se repetiu por três dias, até que finalmente essa voz apareceu pra ela, que era nada mais, nada menos, que São Miguel Arcanjo. E aí ela entendeu, né, que era São Miguel, e ele começou a dar algumas direções pra ela, né, pra ser diligente, pra ser boa, pra buscar a Deus, e tudo mais, ainda não foi nessa primeira vez que ele apareceu pra ela, que ele trouxe a missão pra ela, então houve aí um, uma primeira aparição, e depois ele apareceu algumas vezes, e depois a voz, ele não apareceu mais, e quem ficou falando com ela, né, ela começou a ouvir as vozes de, Santa Margarida de Antioquia, e Santa Catarina de Alexandria, que eram mártires, santas mártires também, e aí essas vozes, as santas é que foram acompanhando ela, e dando direção daquilo que ela precisava fazer, então ela ouviu isso por um tempo, até que um certo dia, as vozes revelaram a ela qual era o chamado, né, então, filha de Deus, vai, parte para a França, né, porque como ela morava no povoadinho, ali nas beiradas e tal da França, então eles, ela, a voz falava assim, né, parte para a França, vá lá, você que vai salvar a França, vai fazer com que o rei seja coroado, e vai resolver todos os problemas, agora eu fiquei imaginando, né, como uma menina de 10 anos, que está ali vivendo a sua vida tranquilamente, rezando a Deus, ali na igreja, fazendo suas tarefas domésticas, um dia eu escuto uma voz, né, aparece em São Miguel, no outro dia outras vozes, outros dias, até que vem um negócio assim, fala, olha, você vai lá para a guerra, e é você que vai resolver o problema. E assim, né, Dani, ela não tinha a leitura, nada disso, né, é uma camponesa, né, muito humilde, e, assim, ela entra já no, é sabedoria, meu de Deus, ela já entra e sabe de tudo, assim, ela já, pô, os ingleses estão vindo, atacaram, ganharam durante esses, vamos dividir a guerra em quatro fases, as três primeiras fases de inglês, ganharam tudo, a última fase foi com ela, né, e, e, então pensa, a pessoa, ela já teve ali, entendimento de que precisava expulsar os ingleses da França, sem nenhum estudo, sem nenhuma capacitação, né, técnica hoje, assim, de, ah, vamos estudar um pouco aqui para saber a história, não, né, e que o rei Carlos lá era o rei legítimo da França, que era quem Deus queria como, como rei, então, poxa, olha, pode ser Deus, né. Não, total, e a angústia, assim, dela era, ok, vocês me deram uma missão, e eu vou fazer o que com isso? Como que eu chego na França? Como que eu arrumo um exército? Como que eu faço? Como que isso vai se dar, né, porque, aos olhos dela, ali naquele momento, era impossível, e, aos olhos de qualquer um, era impossível, né, era uma coisa extraordinária, assim, então, e, e olha só, ela recebeu essa, ela começou a ter as vozes, né, receber as vozes, as orientações, e, como o Rodrigo disse, ela não sabia nada, não tinha uma história, ela sabia da realidade que ela vivia, que era meio guerra, fome, doença, todas essas coisas, mas, as vozes foram instruindo ela, e, quando a gente fala as vozes, sempre pensem, né, Santa Catarina, Santa, Santa Margarida, e, no começo, São Miguel, e foram instruindo ela, instruindo ela, instruindo ela, e, assim, não foram, não foi, num passar, num estalar de dedos, né, né, resolve tudo, teve um tempo ali, porque ela, a primeira voz, né, a primeira aparição foi com 13 anos, e ela só foi conseguir chegar lá no rei, e no exército, com aproximadamente ali, 17, 18 anos, então, teve todo um tempo, uma preparação, e um, né, uma forma, para que isso fosse acontecer, eu já posso me adiantar, ou vocês querem complementar aqui, que eu, quero complementar, tá bom, pode complementar, então, eu anotei, enquanto você foi falando, eu fui anotando algumas coisas aqui, que eu falei, não posso deixar de falar, e é, essa questão, desse tempo, então, é isso, teve esse preparo aí, de quase uns 5 anos, e, no decorrer da vida dela, eu fui encontrando, assim, trechos do evangelho, da bíblia, porque a vida dela, foi muito semelhante também, né, a vida de Cristo, e daquilo que a igreja nos ensina, mas, assim, ela precisou guardar tudo isso no coração, durante, esses quase 5 anos, e foi um tempo de preparo para ela, assim como Nossa Senhora, né, guardava tudo no coração, então, ela foi ali, preparando, né, se preparando, a partir dessas locuções interiores aí, e, ali, ela foi se preparando, mas, tem uma questão, assim, dois pontos, que me chamaram, muito, atenção na história dela, que, eu, eu, a remeti muito, a rainha Esther, né, gente, do Antigo Testamento, porque a rainha Esther foi chamada, se colocou diante do rei, ela tinha um desejo, e ali, ela fez um pedido para o rei, e isso tem a ver com o desejo de salvar o seu povo, no caso da Joana Dark, a história é semelhante, mas não foi Joana Dark que tinha esse propósito no coração, né, ela recebeu isso como um chamado, uma vocação dela mesmo, mas a história é semelhante, né, de, de se colocar para salvar o seu povo, há um tempo atrás, eu descobri, eu não tinha conhecimento, eu fui descobrir a virtude do patriotismo, gente, que virtude, essa virtude mudou, o meu coração, minha forma de enxergar o mundo, porque essa virtude, eu comecei a enxergar agora, por exemplo, de uma forma muito clara, na vida de Santa Joana Dark, a virtude do patriotismo, vou falar aqui resumidamente, mas a gente depois pode se aprofundar nisso, num outro momento, ela tem um pouco a ver também com o quarto mandamento, né, que é honrar pai e mãe, então nós temos uma hierarquia dentro desse mandamento de honrar pai e mãe, que é honrar os nossos pais, honrar os nossos superiores, e aí na figura do professor e do sacerdote, que são superiores, mas pensem, tá gente, o bom professor, o bom sacerdote, né, vamos levar aí ao pé da palavra o que seria ser um bom professor, e também dentro desse mandamento, nós temos o amor à pátria, e só a virtude do amor à pátria, que está dentro de uma hierarquia, então por vezes nós deveremos nos colocar diante de situações de conflito para defender a nossa pátria, e foi isso que Joana Dark fez, diante de um contexto histórico, de uma guerra que durava 100 anos, ela nasceu neste tempo para isso, então eu fico pensando nos nossos jovenzinhos, nos nossos crianças, adolescentes, até nós como adultos também, o amor à pátria, aquilo que nos move para um bem maior, ela não tinha só um amor revolucionário pela pátria, mas ela tinha um amor maior, porque aquilo tinha um sentido, aquilo tinha um chamado, e aquilo alcançaria um bem maior, que seria a salvação de muitas almas, eu não sei se vocês me entendem, mas dentro deste contexto da história dela, eu preciso falar desse amor à pátria, como uma virtude, e não como algo revolucionário, que possa distorcer o entendimento deste episódio, Então, basicamente, eram os pontos que eu queria colocar, Dani. Ah, então, é, então, esse amor à pátria realmente é diferenciado, né? A gente, às vezes, não tem essa noção do que é isso, a gente, eu realmente não tenho essa noção. E no caso dela, sim, ele precisa ser visto como uma virtude, né? Sim. Porque o meu maior receio hoje é isso ser distorcido de outra forma, não, mas aqui a gente está falando dentro de um conceito de virtude, e ela existe, é o patriotismo. E, assim, né, que isso que você traz, o tema de revolução, né, eu gosto muito de pensar nessa palavra, né? De fato, ela não foi uma revolucionária. Quem estava sendo revolucionário aqui eram os ingleses, né, que estavam querendo tomar França para eles, né? Ela foi uma pessoa que defendeu a sua pátria, né? Isso eu gosto muito de falar, porque a gente, quando jovem, a gente se encanta por essa questão revolucionária, né? Não, temos que mudar tudo. E quando a gente fala de revolução, nada mais a gente está falando do que abandonar tudo que aconteceu até agora, dizer que tudo que aconteceu até agora não serve mais, né? E que daqui para frente precisa ser algo novo, né? E isso, historicamente, sempre levou a humanidade para grandes tragédias. Sempre. Não teve uma situação de revolução que não aconteceu isso, né? Se a gente for pensar até mesmo na traição de Judas para Jesus, o coração de Judas também queria uma revolução. Imaginando que Jesus era o rei, era o cara que ia dar o golpe lá no imperador, e não é isso, não é a revolução. A igreja, sim, nos convida à transformação, nos convida à evolução. O que isso significa? Significa que a gente tem que aceitar o nosso passado até então, né? aprender com os nossos erros e melhorar, né? Vai e não torna-se a pecar. Não quer dizer que você nunca pecou. Você pecou. Mas a partir de agora você aprenda com seus erros e evolua, melhore, né? Então eu gosto muito de trazer essa expressão porque a gente, quando jovem, a gente se encanta com os discursos revolucionários, né? De abandonar o passado como se tudo que nos trouxe até aqui não serve, não presta, os erros e os acertos, né? Quando não. Quando a gente tem que olhar para isso e evoluir, né? Quer dizer que Carlos lá que era o rei da, que seria, né? O rei da França era um exemplo de santidade. Não, não é isso. Mas era uma questão de justiça, né? De respeitar-se e a igreja tem um papel muito fundamental na constituição do que é a Europa hoje. A Europa existe hoje muito pelo que a igreja construiu. Tanto se a gente olhar para todas as grandes cidades da Europa, elas são construídas em torno de mosteiros. de São Bento, né? Não é à toa que São Bento é padroeiro da Europa, né? É porque as grandes cidades se construíram em torno dos mosteiros, né? E aqui, né? Nessa guerra não estava sendo respeitado exatamente isso, né? O direito ao seu país ter a sua terra, né? O direito ao seu país ter respeitado as suas terras, né? E aí havia um invasor que era Inglaterra, nesse caso, a terra da França. E aí, né? Entrando já, voltando, né? Para a história de Santa Joana d'Arc, poxa, eu fico pensando, uma menina de 13 anos recebe esse chamado e como ela convence, né? As pessoas. Ela primeiro encontra um capitão ali, né? Perto de Paris, né? Leva esses anos todos que a Dani comentou, né? E eu não sei, a gente já pode entrar para o encontro com o rei? Você quer falar uma coisa, Dani? Quero, eu quero falar justamente sobre como ela foi, como isso me deu. Eu quero detalhar um pouquinho isso porque eu achei muito legal. Ela não tinha, né? Assim, como ir. Então, a princípio, ela recebeu a chamada, no começo ficou, né? As vozes preparando ela e depois começaram a ficar mais incisivos. Filha de Deus, vai para a França. Filha de Deus, vai, vai, vai. E isso começou a ficar meio desesperador, assim, né? Tipo, agoniante. Fala, beleza, como é que eu vou? E aí Deus vai provendo, né? Ela não falava disso com o pai e com os irmãos, porque o pai dela não podia nem pensar nela se associando com militares. Era uma coisa abominável para ele. Então, ela tinha um tio que gostava muito dela, que ouvia ela. Eles conversavam muito sobre histórias, sobre as coisas que, né, que ela sabia. Então, era um tio muito querido dela. E ela conseguiu convencer esse tio a levá-la para encontrar esse capitão que era o canal, né? O meio que ela se achegaria ao rei. Então, o tio ficou meio assustado e ficou assim, peraí, você está maluca e tal. Mas foi convencido e falou, tá bom. Está dizendo que você vai salvar. Porque aqui que existia também que a gente acabou não falando. Existe uma profecia na França de que uma donzela, né, da mesma forma que a França foi perdida por uma mulher ruim, e aí tem todo o contexto histórico disso, uma donzela salvaria a França. Então, permeando, assim, essa profecia, ele falou, ah, então vamos. Você está dizendo que é você, vou lá te levar. Meio com o pé atrás, mas foi. E eles chegaram no capitão, Robert, alguma coisa. Gente, o francês não dá, não sei em nenhuma palavra. O francês é bom e um. O francês é francês. Então, eu nem vou me arriscar que ia passar vergonha em rede nacional. Mas, o que que aconteceu? O que que foi legal? Ela foi a primeira vez, falou com o capitão, o capitão, você é louca? Escorraçou ela. Escorraçou. Falou, sai fora daqui que você é maluca. Ainda deu uma chamada de atenção no tio, como que você traz? Essa menina é louca. Leva ela pra casa e dá uma boa surra nela. Ela é louca. Sai daqui. Aí, beleza. Ela voltou muito triste e tudo, mas as vozes, não, vai, vai, aí a vida aconteceu de que houve uma outra, uma nova oportunidade pra ela ir até o capitão. Ela convenceu o tio novamente. O tio não queria nem ver ela pintada, mas convenceu ele de novo. Ele levou ela lá. Aí chegou no capitão de novo, assim, tal. E ele, obviamente, já não acreditava nada. Ele não queria saber dela. Mas aí, o que que aconteceu? As vozes revelaram pra ela, que naquele momento a França estava perdendo uma batalha. A Inglaterra estava indo contra a França num determinado lugar e escurra a sua França, o exército. E ela falou isso pro capitão. Ela falou, olha, a Inglaterra está vindo, não sei o que. Ela descreveu o que aconteceu. Ele não acreditou, achou que ela estava surtada e mandou ela embora. Aí quando ela foi embora, aí ela estava indo embora até da casa do tio dela, aí chegou uns soldados que esse general, esse capitão, tinha mandado buscar Joana Dark, porque ele tinha ficado sabendo depois que tinha acontecido exatamente o que ela tinha descrito. Então, isso fez com que ele acreditasse que ela estava dizendo a verdade. Então, foi muito interessante o questionário. Ele foi vencido porque aconteceu exatamente o que ela disse que estava acontecendo. Então, ele viu que ela estava falando a verdade. Só que ele não tinha um exército, não tinha milhões de... Porque a França também estava com muita questão financeira, já tinha sofrido muito, não tinha altos exércitos, não tinha dinheiro. Então, tinha muito perrengue acontecendo. Mas ele falou, vou te dar aqui seis homens e eles vão te conduzir até o rei. Porque primeiro ela queria chegar até o Carlos, que estava escondido, que era o rei legítimo, mas não tinha sido coroado ainda, estava escondido. O próprio rei tinha dúvidas se ele era de fato o rei legítimo ou não, porque tinha essas questões de altas infidelidades, ele não sabia se ele era o filho legítimo do pai dele ou não. Então, tinha muitas questões acontecendo, mas aí foi assim que ela conseguiu ali uns seis cavaleiros para conduzir ela até chegar ao rei. E aí, quando ela foi até o rei, ela chegou, ficou próxima ali na cidadezinha, ali num lugar próximo do rei e pediu para ser anunciada, pediu para ser recebida. O rei também não queria dar muita trela, mas resolveu aceitar, né? Falou, tá bom, vamos ver. E fez um teste com ela. Isso também foi muito legal. Ele falou, beleza, vou receber. Aí, o que ele fez? Para ele não correr o risco de ter a imagem associada a uma bruxa, essas coisas que na época eram muito, né, complicadas, ele pegou e falou, vou chamar um monte de gente, chamou vários, várias pessoas da corte, pessoas influentes e tudo mais para serem testemunhas desse encontro. E aí, ele se disfarçou. Ele colocou uma outra pessoa, um outro homem vestido de rei e outros lá, todos, né, ele se camuflou no meio dessas pessoas que estavam lá para receber. E aí, quando ela chegou e todo mundo esperando que ela fosse falar com a pessoa que estava vestida de rei, ela falou, este não é o rei. E ela nunca tinha visto o rei. Então, ela não tinha como saber disso se Deus não tivesse, né, as vozes, Deus através das santas lá, não tivessem revelado para ela. Então, quando ela chegou lá, ela falou, este não é o rei. E aí, ela olhou em volta e ela achou e se dirigiu ao verdadeiro rei e foi falar com ele. Então, assim, olha a Deus movendo tudo para que essa, né, para que esse momento todo pudesse acontecer. Isso eu achei fantástico. Não, eu tenho que falar, Rodrigo, é minha vez, é minha vez, Rodrigo. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu quero interromper a Dani toda hora para eu falar também. Não, porque esse episódio é muito top, dá vontade, eu estou ouvindo esse episódio em pé aqui, gente, quase que pulando, gritando e saltitando. Porque assim, por que tudo isso aconteceu, né, por que ela conseguiu convencer o tio duas vezes a levar? Por que ela conseguiu reconhecer o rei no meio de outro cortesão, sei lá, como é que se chamava esse povo? esse rei estava disfarçado, já um rei enfraquecido, né, como a Dani falou, por tantas questões externas, políticas, porque estava, era plano de Deus, né, o chamado de Deus para a história de Santa Joana, como a gente sempre fala aqui, em relação ao chamado de Deus para cada um, estava muito claro, estava claro que esta mulher seria aquela que iria salvar a França. Então, todos os caminhos até chegar no cumprimento desse chamado, Deus iria abrir as portas, Deus iria interceder em favor, Deus iria colocar as palavras na boca dela, porque este era o chamado. Às vezes, por exemplo, na nossa vida a gente quebra a cabeça com algumas coisas e não dá certo, porque não é o chamado, não é para ir por esse caminho, né, no caminho dela que já estava sendo preparado por Deus, coisas foram acontecendo e portas foram se abrindo porque era esse o chamado. E quando a gente entende também a história de uma nação, a história de uma pátria, a história de um lugar, por exemplo, se foi por uma mulher que a França foi destruída e por uma mulher, por uma donzela, tão bonito esse termo, a França seria salva, isso me remete mais uma vez à história sagrada, né, porque se foi por uma mulher que o pecado entrou no mundo por Eva, também foi por uma mulher que a humanidade foi salva, que é Maria. Então, é muito claro as manifestações de Deus na vida de Joana da Arque, a partir da vocação dela, a partir daquilo que Deus foi revelando na história dela. Agora, você pode falar, Rodrigo. Não, então, o que eu queria falar, assim, é esse momento do encontro dela com o rei, né, onde o rei tinha preparado aí a pegadinha que a Dani comentou, né, e ela não se curvou diante do falso rei, né, e foi até ele, foi até o verdadeiro rei, né, e quando ela se curvou, ela disse a ele, né, senhor, vim conduzir os seus exércitos à vitória. Então, olha a confiança que ela tinha, né, uma menina de 17, de 18 anos, né, se ajoelhou diante do rei e simplesmente cavou, né, ó, eu vou vir aqui para conduzir o exército à vitória. E aí, além disso, né, essa coragem, o que ela tinha de coragem faltava no rei, né, o rei, ele já fez isso com medo, né, de se disfarçar, de ver se, se realmente ela, ela era, era alguém realmente mandado por Deus ou não, e depois, lá na frente também, no momento da traição, né, que ela sofreu, né, por alguns franceses, o rei também não fez nada para salvá-la, né, então, a gente fica, né, uma pessoa tão movida por Deus, né, e com toda a coragem e outra, né, se escondendo atrás que tinha o cargo, né, que tinha o poder, né, que era o rei, na verdade, a luta era para que ele tivesse o poder, né, e se acovardando, né, tanto no primeiro encontro com ela, também lá na frente, no momento da sua morte, né, que eu acho que isso também chama bastante atenção. E ele só confiou nela também, assim, uma das coisas que fez ele confiar nela, né, e ter certeza de que ela era enviada, é porque ele tinha essa angústia de, ele tinha essa angústia de que ele, se ele era o rei verdadeiro ou não, e ela confirmou isso para ele, né, ela, em nome de Deus, eu te digo que você é o rei verdadeiro, então, para de medo aí, para de dúvida, que eu estou te afirmando, e ele, e isso era algo que ela não tinha como saber que ele tinha essa dúvida, né, era uma dúvida dele interna, no coração dele e tudo mais, e ela trouxe a resposta para ele, então ele precisava, e um rei só era um rei na França, naquele momento, que se fosse coroado em um determinado lugar, então ela precisava conduzir esse rei para essa coroação, para que de fato ele pudesse assumir aí todas a, né, a França, como um rei verdadeiro. Então vamos lá, né, pessoal, depois dela convencer o rei, passar por toda, já as primeiras provas aí, né, que ela teve que superar, o rei finalmente aceitou, né, que ela fosse batalhar no seu exército, né, e o primeiro lugar que ela foi batalhar, né, que foi a cidade de Orleans, né, lá na França, ela estava já dominada pelos ingleses, né, havia um pequeno grupo de francês ali, ainda para se defender, e quando o rei deu essa chefia, né, para ela, ela vestiu uma armadura, né, e a única arma que ela tinha na sua mão era a bandeira, né, para a cruz e o nome de Jesus e Maria abordados dela, e aí chamou, né, a luta pela pátria e por Deus, né, e quando ela foi para essa guerra, e aí eu acho isso muito, muito legal, né, quando ela foi para essa batalha, a primeira frase dela, para os ingleses, não foi, ah, vamos, vamos para a guerra e vamos destruir os ingleses, e acabou, não, ela disse, para os ingleses, né, voltar em a vosso país, Deus assim o quer, o reino da França não vos cabe, mas a Carlos, eu sou enviada de Deus, e minha tarefa é expulsar-vos daqui, Deus me dará a força necessária para repelir os vossos ataques, obviamente os ingleses não fizeram isso, né, e aí houve essa, essa grande guerra, né, durou alguns dias, essa batalha em Orleans, e o que aconteceu? Foi a primeira grande vitória de Jonathar, né, ela conseguiu expulsar o, os ingleses, eles recuaram, né, da cidade, e aí entra o que a Dani falou, o rei pôde ser empossado, né, em Enns, na França ali também, né, eu não conheço muita geografia da França, imagino que devem ser lugares próximos, né, então, ela, essa foi a primeira batalha, né, de Jonatharque, e vencida, né, e a partir daqui ela conquista uma série de vitórias, né, lembrando que a França não tinha um exército poderoso, né, Inglaterra desde sempre tinha, né, e ela foi conquistando vitórias atrás de vitórias, né, para o rei, né, e aí o seu carisma, né, a sua fama foi, foi crescendo, né, entre todos os militares e também o povo, né, e então a fama dela foi se fazendo, né, a donzela, né, a cidade dela, né, Cris, que ela nasceu até mudou, né, ela tem o nome da cidade e agora tem o final da cidade, também não vou falar em francês, né, é como se fosse, mas São Paulo, donzela, eles colocaram o nome de donzela no final da cidade, justamente em homenagem a Santa Joana d'Arc. Então, aqui, pessoal, ela tem uma, lembrando, ela estava com 17 anos, né, ela veio a morrer como 19, e durante esse período ela teve uma série de vitórias na guerra, e que foram determinantes, né, para lá na frente o fim da guerra, né, porque de fato a França conseguiu ter a, a, o seu território, né, mas sem antes, na Joana d'Arc não ser morta, né, ela acabou depois, mais pra frente sendo morta, mas esse período de guerra, ela, ela venceu muitas batalhas, e houve um momento, não sei se vocês querem falar alguma coisa, de alguma batalha que ela venceu em específica, Dani. Não, eu quero falar exatamente da batalha, mas eu queria falar um pouquinho, enfatizar um pouco o comportamento dela, né, com o exército, como que ela foi conduzindo as coisas, porque ela é uma mulher de Deus, e procurava sempre, né, participar da missa, ela teve que usar, né, como você mencionou no começo, a armadura para estar ali, no meio, até para proteger as suas, a sua virgindade, né, assim, não levantar olhares, né, então, ela usou sim a armadura, e ela, a todo momento, ela foi motivando o exército, a se voltar para Deus, a buscar os sacramentos, a guardar a castidade, então, ela expulsava as meretrizes que se enfiavam no, no meio do exército, ela saia expulsando, ela, ela quis, que de fato, aquilo fosse, né, transformar aquele exército numa batalha realmente, mais santa, digamos assim, né, vou usar esse termo, então, ela, e os, todos, você sabe, né, um lugar, um exército, com um monte de homem junto, com um monte de homem confinado, né, sabemos aí, bem, sobre, os hormônios, né, as coisas, as testosteronas, mas, ela tinha, um comportamento, tão reto, e, tão, né, diferenciado, que os, que os soldados, não usavam mexer com ela, porque, e falavam muito das virtudes dela, da, da pureza dela, ali, ela era muito reta, e isso, se espalhou, né, ela conseguiu trazer isso também para os soldados, então, ela fez a diferença, não, não de forma sangrenta, ali, né, não saiu empunhando as espadas e matando todo meio mundo, mas, ela era a que levava o estandarte, e ela, trouxe esse, esse clima, para os soldados, ali, nas batalhas. Eu vou continuar fazendo um paralelo, aí, com as histórias sagradas, também, porque, essa vivência dela, na batalha, nos exércitos, vai me remetendo um pouco, a história de, de Débora, lá no livro de Juízes, né, e, e também, Gideão, Davi e Golias, porque o exército em si, que Santa Jonadar, que liderava, não era um exército numeroso, comparado aos ingleses, como vocês colocaram, mas, ela foi fazendo esse caminho de, não, nós temos que ser um exército diferente, então, além dessa questão da Dani ter colocado, de serem muitos homens, no mesmo ambiente, tinha, tinha a questão dos jogos, né, das jogatinas, das bebidas, das bebedeiras, coisas que os soldados falavam, não, mas é comum isso nos exércitos, e ela falava, não, nós seremos um exército diferente, então, ela foi trazendo esse, esse lugar de oração, de comunhão, de confissão, antes das batalhas, principalmente, porque ela tinha muita direção do que fazer, por inspiração divina também, né, Deus dizia, essas locuções interiores diziam para ela onde ir e o que fazer, e foi por isso que ela foi ali, ganhando muitas batalhas, tem um episódio também, que eu não sei se, se vocês leram, eu vi algo sobre a espada que ela foi para o exército, né, eu não sei se vocês falaram aqui, não, né, ela, foi direcionado para ela, onde ela acharia uma espada, e as pessoas, as pessoas que acompanhavam ela, os soldados falaram, não, não tem como, mas ela achou, ela seguiu essa locução interior, e de fato, dentro de uma igreja, atrás de um altar X, ela encontrou uma espada, que já estava até um pouco empoeirada, enferrujada, mas que aquela espada estava esperando ela, então ela tinha todas as direções espirituais, todas as direções do céu, do que ela tinha que fazer, inclusive estratégias de batalha, que ela nunca teve experiência nisso, e a própria espada dela, né, então é mais, mais uma coisa aí para a gente também pensar sobre a história dela, Durante a sua presença, os homens ali, eles evitavam falar até qualquer coisa, que poderia ser errada, o tamanho e o respeito que eles tinham por ela, e de fato, a sua presença fazia a diferença ali no exército, então é muito legal, ver o tamanho do poder de Deus, numa pessoa, a sua própria presença, já impedia de fazer coisa errada, não só falar nada, a sua presença já dizia muita coisa, e aí não sei, caminhando aqui já na sua história, porque esse período é muito curto, apesar de todas as vitórias dela, e tudo mais, foi um período de dois, três anos, até a sua morte. Aqui já avançando, porque o período foi muito curto de vitórias dela, e até a sua morte, então se for pensar que ela começou ali com 17, por volta de 19 anos, então ela teve muitas vitórias, mas também já começou um período aqui, aí isso que eu queria falar sobre um paralelo, com a história de Moisés, que passou 40 anos lá no deserto, e quando estava chegando à Terra Prometida, ele, propriamente dito, não entrou, e ela também, ela já nesses dois anos, no período final, ela teve muitas derrotas, ela começou a ter derrotas, e aí lembro um pouco aquela coisa que se fala também do deserto, da pessoa viver os momentos difíceis ali, e ela teve derrotas, derrotas, e isso já fez muito para ela ser traída, porque a fama dela já de, daquela pessoa que só conseguia as vitórias, passou a também gerar uma desconfiança de alguns franceses, que se aliaram aos ingleses, já para traí-la, e entregar a Jorna Dark aos ingleses, e aí ela ser julgada, e tudo mais, então aqui é interessante, que no momento da derrota dela, das derrotas, ela perde meio que ali, a credibilidade diante dos ingleses, dos próprios, de alguns franceses, e vai ser traída. Eu quero complementar isso, antes da gente entrar nessa parte que ela foi traída e presa, mas que assim, ela também tinha muita dificuldade com o exército, porque o pessoal era muito cabeça dura, gente, pelo amor de Deus, Deus estava provando que a menina sabia o que era para fazer, estava dando provas e mais provas, coisas impossíveis acontecendo, e os caras batendo cabeça, e além da covardia, às vezes ela falava assim, temos que atacar agora, bora, vamos, aí eles, não, veja bem, talvez seja melhor, iremos por ali, que ali é mais seguro, ali, nós temos menos homens, vamos por ali, e aí fazia tudo o contrário, e ela ficava assim, meu filho, Deus está falando aqui, e, então, houve muitos momentos em que ela deu, né, falava o que era para ser dito, feito, e, teve batalha até que os caras falaram, não, beleza, a gente faz aí do jeito que você está falando, só que ia lá e fazia o contrário, então, isso foi, isso que foi enfraquecendo, e trazendo, talvez, né, essas derrotas também, não exatamente porque ela não sabia, ou porque o Deus tinha parado de olhar, ou de falar, ou de conduzir, mas, porque os caras não estavam obedecendo, conforme, aquilo que ela falava, mesmo ela mostrando, provando, e dizendo tudo que era para ser feito, então, aí está, né, o nosso livre-arbítrio, Deus pode falar para a gente fazer as coisas, ir para o caminho certo, mas, cabe a nós decidir se a gente vai ou não, ele não vai, nos empurrar, meter um, uma corda no pescoço, e sair puxando e arrastando, não é assim que funciona, então, é o paralelo que eu trago para a nossa vida, né, com essas questões, assim, Deus, às vezes, vai mostrar, Deus, às vezes, vai falar, mas a gente, como cabeça dura, vai tentar ir por outro lugar, não vai acreditar, não vai ter fé, vai ter medo, vai deixar os sentimentos, né, humanos, atrapalharem, então, e aí, tudo culminou, acho que a gente já pode se encaminhar para essa parte, né, aquela, na traição que ela teve, gente, eu preciso dizer aqui, assim, não é a parte do que eu aprendi com Santa Jonadá, que ainda, mas eu preciso dizer a minha, meu sentimento ao ler tudo isso, gente, é uma, eu comecei a ficar revoltada, como assim? Porque, meu Deus, não acredito que aconteceu isso com ela, porque a traição foi um negócio tão, tão revoltante, e as coisas que foram acontecendo depois do, né, que ela foi presa, e a forma como o processo foi sendo conduzido, e todas as mentiras, e tudo aquilo que foi sendo construído para que ela fosse condenada, porque eles tentaram cercar ela de várias formas, para que ela fosse condenada, gente, eu ficava, assim, desesperada, eu estava lendo um livro, uns podcasts, vendo várias fontes, e ficava, eu tive vários sentimentos com isso daí, até brinquei aqui com o pessoal aqui, né, Rodrigo e a Cris, eu falei, ainda bem que a gente tem um tempo para se preparar, porque se eu for gravar agora, eu vou ficar falando, falando de coisas indevidas, de tão revoltada que eu estava. Tem um trecho da história também, que assim, eu fui entendendo, por aquilo que eu fui lendo, que de alguma forma, o que motivou também esses traidores, né, inclusive o próprio rei, que ela ajudou a coroar, ela cumpriu o chamado dela, que era coroar o rei, né, então isso foi feito, ela cumpriu com excelência, aquilo que ela foi chamada a fazer por Deus, mas o sentimento que o rei começou a despertar, depois disso, passa por um orgulho, que é o principal pecado da humanidade, né, desde a criação. Então, eu entendi que foi passando por um orgulho, porque de alguma forma, Joana Dark já tinha uma fama, ela já tinha ganhado muitas batalhas, ela passou a ser conhecida, e no coração do rei, passou que ela poderia inclusive roubar o lugar dele, que o povo poderia a colocar, como, sei lá, rainha, mas, foi um orgulho ali, uma soberba de um rei, que já era enfraquecido, né, totalmente despreparado, e, mas, Santa Joana Dark também, ela teve a visão do que aconteceria com ela, então, ela teve as locuções interiores, e isso, creio que ajudou, a fortalecer, né, porque nesse caminho, Deus continuou não abandonando, Deus foi dando claro, como ela seria, né, o que ela viria a sofrer, que seria uma traição, até acho que quando eles estavam em cavalaria, tal, visitando alguns vilarejos, e passando pela cidade dela, uma das pessoas com quem ela tinha contato, que eram amigos de infância, perguntou, né, desse jeito destemido dela, se ela nunca tinha medo de nada, e aí ela sussurrou no ouvido desses amigos, ela falou que ela só tinha medo de traição, então, a traição, ela já tinha ali uma pré-ideia do que poderia acontecer com ela, talvez alguma coisa já havia sido revelada a ela, e, de fato, foi esse caminho de traição mesmo, mas, assim como a história, né, de Jesus e Judas, traição, aqueles que, que estavam ali, que eram os conhecedores da lei, foram aqueles que facilitaram o caminho, e armaram toda uma situação, para que ela fosse entregue, né, o filme, aquele filme do Mel Gibson, A Paixão, quando a gente assiste, fica muito claro, toda a armadilha, né, todo o caminho de traição, para que Jesus fosse entregue e condenado, e, a história dela, esse final, assim, da história, me remeteu exatamente a esse caminho de Jesus, e, e tem uma hora que ela fala, né, seja feita a sua vontade, então, assim como Jesus também, ela vive essa paixão, né, a paixão de Santa Joana d'Arc, e aí ela foi capturada, né, entregue por alguns próprios franceses, combinados, com os ingleses, e aí tem seu julgamento, né, ela, ela leva alguns dias, esse julgamento, ela, basicamente, aqui, ela é processada por bruxaria, né, fala aí, Dani. Não, então, eu ia entrar, eu estou te interrompendo. Claro, é, essa parte, ela, então, foi armada aí, todo esse círculo de traição, e ela, como você falou, ela foi entregue aí mesmo, pelos franceses, para os ingleses, os ingleses estavam loucos, né, porque ela deu todas as oportunidades para os ingleses mudarem, né, vão para a sua casa, vão não sei o quê, mas se vocês não se arrependerem, se vocês não sei o quê, né, vocês vão perder. Então, os ingleses estão ficando com muita raiva dela, e, e aí, junto com os franceses traidores, porque, como a França já estava na, a Inglaterra já estava na França há muito tempo, já tinha invadido muitos territórios, muitos franceses já tinham passado para o lado da Inglaterra, por isso que houve essa, toda essa confusão, e aí, quando ela foi presa, ela pediu para ser, né, o mais óbvio, o mais lógico, seria que ela fosse presa, e colocada junto com umas freiras, porque ela era uma mulher, e precisava, né, ali ter a prisão, era o, o recomendável, mas ela não foi, ela foi presa e foi colocada numa prisão comum, então, com guardas comuns, e, e ela teve ali, durante o tempo do processo, que ela foi sendo interrogada, ela foi interrogada muitas vezes, e pensa, ela foi interrogada por doutores, por, por, por teólogos, por pessoas de, com um nível intelectual muito alto, e ela é uma pessoa simples, uma camponesa, então, muita coisa, assim, ela foi sendo orientada pelas doses, mas, ao mesmo tempo, ela não tinha, se você for pensar, ela não tinha preparo para responder a algumas perguntas, e eles faziam capciosamente, né, para pegar ela ali nas menores, então, muitas acusações, eles esmiuçaram a vida dela, mandaram pessoas para pesquisar, como é que tinha sido a infância, essas coisas dessas vozes, que queriam pegar ela por qualquer motivo, bruxaria, traição, sei lá, então, eles ficavam fazendo perguntas, no nível, assim, para ver se ela caía, sabe, então, assim, você tem certeza que você está na graça de Deus, ela falou, se ela respondesse que ela tinha certeza, ela ia ser acusada de uma coisa, se ela falasse que ela não estava na graça, ela ia ser acusada de outra coisa, então, a resposta dela, Deus foi orientando, foi conduzindo ela, para que ela conseguisse responder, sempre da melhor maneira possível, mas, eles foram muito cruéis, então, ela estava numa prisão, sofrendo injúrias de guardas, homens que, ingleses, que não respeitavam ela, então, ficavam fazendo intimidações, tentando contra a pureza dela, então, foi um período muito difícil, assim, esse período que ela ficou presa, Invenenaram, né, Invenenaram também, Então, tentaram, e aí, tentaram de todas as formas, de todos os jeitos, de todos os malefícios ali, pegar ela, e ela, né, morreta, assim, foi, a covardia dos homens, meu Deus, os caras, tentaram envenená-la, aí, ela não morreu, e aí, eles falaram, que ela tentou cometer suicídio, comendo comida envenenada, intencionalmente, você vê, pô, eles são tão ardilosos, que, eles faziam as coisas, e não assumiam, né, tipo, não, tudo era ela, errada, né, assim, e, isso é, em contraste com a coragem dela, uma menina de 19 anos, vai, que é mais ou menos a cidade, que ela, que ela morre, né, você vê o contraste, né, de, de, de comportamentos, né, uma pessoa corajosa, versus um, um bando de homens aqui, covardes, que não, nem, nem se dignificavam a, a assumir, né, seus atos de tentar matá-la, por exemplo, né, eu ia dizer que, ao longo, ao longo da história, né, os homens são maus, o tempo todo, há, há pessoas boas, há, que Deus levanta, assim, como Santa Joana d'Arc, né, tem ali uma missão, tal, mas no decorrer da história, os homens são maus, e, os homens, nós, né, temos essa inclinação ao mal, ao pecado, e, então, dentro, por exemplo, por que que talvez essa história ficou tanto tempo, numa escuridão, também, e mal interpretada, mal dita, porque dentro da, havia um bispos, inclusive, né, pessoas ali da própria igreja, que queriam, que ela fosse condenada, e é nisso que eu fico pensando, assim, da maldade do ser humano, o homem é mal, Judas, era um dos doze, era um homem de dentro da igreja, como se a gente pudesse dizer isso, eu estava ali. E você está falando, ela é condenada, nesse momento aí, da vida dela, pela igreja, ela é condenada pela inquisição, e, eu não lembro qual foi o santo que disse, que o inferno é feito de cheio, cheio de, de, cabeças de bispos, e padres, Então, João é crisóstomo, se eu não me engano, que o inferno, o chão do inferno é cercado, tal, por cabeças dos ossos, dos bispos, né? E aí, quando eu, quando eu vejo a história de Joana d'Arte, né? Eu fico pensando nisso, né? Nesses, nesses bispos, né? Essas pessoas que a condenaram, e se não se converteram, né? Verdadeiramente, o tamanho da besteira que eles fizeram, né? Até, porque se a gente for pensar, até hoje, as pessoas acreditam que a igreja condena Joana d'Arte, e não, não condena, o próprio Papa depois, a Calixto, poucos anos depois, na verdade, já limpa a imagem de Joana d'Arte, né? E a pedido da mãe dela, né? Isso a gente fala depois, mas, você vê, às vezes, assim, né? Esse aqui, pra mim, é um bom exemplo de a gente entender o que é o pecado mortal e as consequências dele depois, né? Que a gente paga no purgatório, se a gente já for purgatório, né? Pô, às vezes, a gente cometeu um pecado, e a gente não sabe qual é a consequência dele durante o tempo, né? E esses bispos é isso aí, eles contaram o pecado lá, sei lá, 700 anos atrás, e até hoje, a consequência do seu pecado são pessoas acreditarem que a igreja ainda condena Joana d'Arte. Eu achei a frase, eu até acho que ela encaixa perfeitamente aqui, é de São João Crisóstomo mesmo, diz assim, o caminho para o inferno está pavimentado com os ossos de padres e monges, e os crânios dos bispos são postes que iluminam o caminho. Pesado. Eu só queria reforçar que Joana d'Arte foi condenada pela inquisição da igreja, mas uma falsa inquisição. Essa inquisição não estava de acordo com as normas, com o jeito que a igreja realizava uma inquisição. ele, o bispo que foi... Tramaram tudo, né, Dani? Isso, tramaram tudo. O bispo que foi o juiz, né, o mandou, o que mandou tudo, ele não seguiu as orientações do Papa, ou seja, ele desobedeceu ao Papa. Ela não teve direito a um advogado, ela não ficou na prisão com as freiras que ela precisava ficar. Ele fez tudo o contrário, ele agiu realmente assim com uma soberba e um orgulho e toda a maldade que podia ter no coração foi o que ele fez, porque... E aí ele queima a imagem da igreja como o Rodrigo diz, porque, assim, as pessoas vão lá, foi a inquisição que matou a Joanna Dark, mas foi uma falsa inquisição. Não estava de acordo, ele não usou... Ele mandava as pessoas ir lá pesquisar a vida dela, aí as pessoas voltavam e traziam só coisas boas. Aí ele ignorava. Aí, tipo, ela dava respostas boas e corretas e coerentes para as perguntas, ele ignorava. Então, ele distorceu, assim, todas as falas do que ela disse. Tudo. Foi um falso processo, assim. Foi totalmente errado. E fora da jurisdição da igreja. Foi em desacordo total. Totalmente político. Político. Foi totalmente político. Foi um falso tribunal que condenou a Joanna Dark. E, assim, né? Além disso, né, Dani? Ele demorou, né? Uns dias, lá. 20 dias o julgamento. E os ingleses ficaram bravos. Mesmo sendo um julgamento armado, forçado. Eu imagino que esse pessoal devia estar tentando parecer que era justo o julgamento, né? E os ingleses ficaram bravos. Não, pô. Tem que acabar logo isso aí. Tem que condená-la logo. E aí, houve também do lado inglês. Eu não lembro o primeiro... Eles falam que é dono dela, né? O cara que ficou com ela quando ela foi presa pela primeira vez. E tentou fazer um acordo com ela, né? De, olha, a gente te solta. Desde que você não ataque mais os ingleses, né? E, poxa, basicamente ele tá falando aqui pra ela abandonar a missão que ela foi chamada. Que era libertar a França. E ela não aceita, obviamente, esse acordo, né? E aí, aqui... Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, mas aqui a gente já parte pro Venedito, né? Ah, então... Uma das questões, assim... Eles prometeram coisas pra ela, né? Então, assim... Eles foram tentando pegar ela por vários motivos. Por bolcharia, por traição, por não sei o quê. Então, todos os motivos imagináveis eles tentaram. Eles não conseguiram. Aí, qual foi a... A nigereza deles, né? A questão dela usar armadura. Então, porque na época as mulheres não podiam usar roupas de homem. Elas eram condenadas se o fizessem. Então, eles falaram Opa, tem um ponto aí, né? Então, ela tava usando armadura que é roupa de homem. Então, eles fizeram um acordo com ela, assim... Você para de usar roupa de homem que a gente te coloca na prisão feminina. Vamos, né? Te coloca lá na prisão com as freiras e tal. E ela... Ela queria proteger a pureza dela e tal. Ela entendeu que... Que tudo bem fazer esse acordo. Depois, as vozes até chamaram a atenção dela falando que ela... Nesse momento, ela não deveria ter feito. Mas aí... O que que eles... Gente, é muita maldade. É muito... Eu fiquei muito brava. A Dani tá revoltada aqui. Nossa, gente. Não tem noção. Eu vivo o negócio, né? Eles fizeram isso. Aí... Um belo dia, uma bela noite lá. O que que eles fizeram? Eles sumiram com as roupas de mulher dela. As roupas vestidas na prisão. A única coisa que sobrou lá era a armadura. Eram as roupas de homem. E o que que ela ia usar? Ela ia ficar pelada? Né? Ela teve que usar. Ela teve que usar. E os caras tentando contra a pureza dela, a forma que ela achou de se proteger foi voltar a usar a armadura. E foi aí o motivo que é onde eles pegaram ela. Porque eles falam que sim. Eu não lembro os termos. Se vocês lembrarem as palavras, eu agradeço. Eles fizeram um acordo com ela e ela aceitou. Só que ela reincindiu. Então, ela voltou a usar as roupas. E isso era um motivo de condenação na hora. Isso já não tinha... Perfétua. Não era alguma coisa nesse sentido? Tem um outro nome. Mas aí isso era definitivo. Então, como ela falou que prometeu fazer uma coisa e depois ela voltou atrás, já era. Não tem terceira chance, segunda, terceira, quarta chance. Não tem. Então, foi aí que eles condenaram Jonah Dark. Porque ela voltou a usar as roupas de homem. Porque eles armaram tudo pra isso acontecer. Aí ela é condenada, morre queimada em praça pública e tem as suas últimas palavras. Na verdade, última palavra que ela repete algumas vezes é o nome de Jesus. Ela morre queimada dizendo Jesus, Jesus, Jesus. E detalhe, a morte dela, a fogueira foi queimando-a lentamente. Não foi uma coisa rápida, papum. Não. Foi uma morte sofrida. Ela pediu, na hora que ela foi pra fogueira, ela pediu que trouxesse um crucifixo pra que ela pudesse ficar olhando e isso, né, pra ela se fortalecer e se assemelhar ali ao sofrimento de Cristo, né? Tipo, buscar forças no sofrimento do Senhor. Então, eles trouxeram de uma igrejinha lá, uma capela que tinha um crucifixo e ela ficou olhando pra isso enquanto queimava. E nesse momento que ela queimava, muitas pessoas se converteram. Muitas pessoas perceberam que ali estavam sendo mortas uma santa. 19 anos. E a morte? 19 anos. Isso é... Não podemos esquecer desse detalhe, né, Rodrigo? Não. 19 anos. A coragem é absurda, assim, é algo... Só Deus mesmo, né? Assim, fica pensando... Fico pensando se São Miguel aparecesse pra mim aqui, eu ia ter essa coragem também, não sei. Né? Porque, olha, a bichinha era... E assim, aí... Eu não consegui confirmar em várias fontes, mas em uma das fontes disse que a espada dela nunca foi manchada de sangue. Né? Ela nunca matou ninguém. É, eu vi isso também. Ela nunca matou ninguém. É, eu também vi. Tanto é que ela fazia a questão de até ao invés de andar com a espada na mão, porque a espada tava ali embanhada, né? Mas ao invés dela andar com a espada na mão, ela andava com estandarte. Porque era a certeza de que ela não iria usá-lo para matar ninguém, né? E... E é a consequência, né, da morte dela, né? A Cris comentou que fez as pessoas... Ou foi a Dani que já as pessoas se converteram, muitas pessoas se converteram. Foi a Dani. E tem o primeiro milagre, né? Assim que ela morre. Não, e assim, tem duas consequências que, pô, me pegam muito, assim, da... da morte dela, né? A primeira é que isso inflamou muito os franceses, né? E aí, Cris, entra... Eu já tinha separado esse trecho aí entre o que você falou, né? Embuiu nos franceses aqui um espírito patriótico, né? Muito forte. Coisa que eles não tinham tanto, até porque a guerra já tinha durado 80 anos e eles estavam perdendo a guerra, né? E aí, eles batalham, ganham a França, expulsam os ingleses, e aqui, pra mim, é a principal consequência, talvez, da vida de Joanna Dark, e como Deus sabedor de tudo, fez isso de uma forma maravilhosa. Poucos anos depois, vocês devem ter já, vocês que ouviram a história de Thomas More, lá na Inglaterra, né? Quem não viu ainda o episódio, por favor, veja a gravação de São Thomas More. Poucos anos depois, a Inglaterra faz um cisma com a Igreja Católica, através do rei Henrique VIII. E graças à França ter se libertado do poder da Inglaterra ali, a França não cismou com a Igreja Católica também, porque ela permaneceu sendo a França. E quantos santos católicos surgiram depois, na França, a ponto de ser conhecida como a princesa da Igreja, né? A França. E que isso poderia simplesmente não ter acontecido se não houvesse Joanna Dark. Porque a França estaria sob domínio da Inglaterra, e a Inglaterra se esbouca com a Igreja Católica. Se separou da Igreja Católica, e, consequentemente, a França também teria separado. Então, você vê que mais 60, 70 anos antes disso acontecer, Deus trouxe Joanna Dark e fez ela manter a França como França. E aí eu fico, assim, encantada, porque quando a gente fala que Deus escolheu homens para estes tempos, é isso. Então, se Deus escolheu Santa Joanna Dark para viver aquele tempo, naquele período, e foi naquela história que ela foi chamada a ser santa, assim como cada um de nós vivendo nesse tempo, é o que somos chamados a viver a santidade. Então, ela nasceu para aquele tempo. E aí, hoje, conhecendo a história de Santa Joanna Dark, para mim, faz todo sentido entender por que Santa Terezinha era apaixonada por Santa Joanna Dark, e por que Santa Terezinha tinha, tipo, o Joanna Dark como a santa, a top, a modelo de vida para ela. E Santa Terezinha até tem uma foto muito conhecida na internet, dela vestida de Santa Joanna Dark em um dos teatros que ela fez. E, entendendo que elas são conterrâneas, né, que Santa Terezinha é uma santa francesa, faz todo sentido agora. Voltando para a história da morte dela, poucos anos depois, né, a mãe... Não, tem um milagre, né, porque o coração dela não se corrompou. Eu cortei essa parte, pode falar, Cris. Então, o coração dela, depois dela ter sido queimada na fogueira lentamente, o coração dela não se queimou. O coração dela foi retirado logo em seguida intacto. Isso já foi o primeiro milagre, porque prova que ali, de fato, havia um coração puro, um coração sem mancha de pecado, um coração que não tinha más inclinações, né, diante de todo esse propósito e esse chamado. Então, esse foi o primeiro milagre dela. E aí, depois desse primeiro milagre, né, que Cris comentou, como se tornou o processo de reabilitar, vamos chamar assim, de fazer justiça. Essa é a verdade, né, a Jona Dark. Ela morreu lá em 1431, né, e no ano de 1456, né, depois de uma revisão do processo que foi feita, e aí, a pedido de sua mãe, né, ela procurou o Papa, né, e pediu que revisasse o processo de Jona Dark. E aí, o Papa Calixto, né, Calixto III, ele, de fato, ordena, né, cria uma comissão ali para avaliar, e aí entra tudo que a Dani comentou, né, durante essa análise que foi feita, foi visto que não seguiu os procedimentos, que não foi um processo justo, né, não foi um, vamos dizer assim, que foi um processo viciado, né, as pessoas já fizeram ali o julgamento de uma forma ilegal, visando a condenação, né, de Jona Dark. E, e nesse próprio ano de 1456, então, ela foi considerada inocente pelo Papa Calixto III, né, e já lá em 1909, né, com o, foi considerada Beata, aqui, qual que foi o Papa? Bento, ou não, Bento não, Pio X. Pio X, né, Pio X, Beatifica, né, Jona Dark, e em 1920, né, o Papa Bento XV canoniza Jona Dark, né, e aí temos a nossa grande santa da Igreja Católica, que, admirada como a Cris disse, eu até vou mandar aqui a foto que a Cris comentou, não sei se a gente consegue depois postar em algum lugar, Santa Teresinha vestida, né, de Jona Dark, né, então, essa história de Santa Joana com tão pouco tempo de vida, né. E uma das coisas, assim, que também podem ter, geram confusão até hoje, é porque, assim, Santa Jona Dark, uma das santas que mais tem história, mais tem conteúdo, mais tem documentos comprovando daquilo que ela, do que ela viveu, né, só que, assim, é porque, no geral, foram os três processos, então, assim, foi feito um processo, primeiro, para poder saber se ela era louca ou não, quando ela, né, foi falar da missão dela para o rei, foi feito um processo mentiroso para condená-la, e aí, muita coisa se misturou com a realidade, e depois foi feito um processo, né, que é para reintegrá-la na igreja, e aí, e aí, canonizá-la, e beatificá-la, e canonizá-la. Então, tem muita informação da vida de Santa Jona Dark, e, como houve esse processo mentiroso, né, as informações, acho que, ficaram um pouco confusas, aí, ao longo da história, né, algumas coisas ficaram no senso comum, e, e, por isso que, talvez, tenha também, essa, uma imagem um pouco distorcida, fora que Santa Jona Dark, né, tem todas essas virtudes que nós já falamos aqui, mas, as pessoas pegam aspectos da vida dela, e querem usar conforme ele aprover, então, assim, a Santa Jona Dark usava, usava armadura, cortou cabelo, usou armadura, e foi lutar com os homens, então, ela é o símbolo da força feminina, né, não preciso nem dizer quem usa ela, nesse, nesse aspecto, aí, e, e ela não era isso, gente, ela não era isso, ela era uma pessoa doce, ela gostava de usar vestidos para ir à missa, ela tinha todo um jeito de se portar, ela não queria ficar usando, ela usou armadura porque foi necessário, porque era necessário para o momento, mas isso não era de Santa Jona Dark, puramente, entendeu? Muito bem, pessoal, então, para finalizar aqui, vamos para aquela sessão, né, o que aprendemos com esta santa da nossa igreja católica, Jona Dark, quem começa? Posso começar, eu nunca, não é bom ficar por último, né? Eu pensei nisso, eu devia ter começado. Eu vou começar, sinto muito. Eu sempre tenho dificuldade, todo mundo que escuta o podcast, aí, sabe da minha dificuldade de definir as coisas, mas eu fiquei pensando muito sobre o que eu aprendi com o Santa Jona Dark, aí eu preciso contar uma coisa mais particular, que é o quê? A gente tem um costume, né, a Cris sabe disso, que já está difundido aí na internet e tudo mais, mas a gente, aqui no nosso grupo de amigas, a gente costuma fazer, que é, no começo do ano, a gente fazer aquela, rezar, e pedir a Deus, né, que nos revele ali, qual será o santo que nos acompanhará esse ano? Qual será o santo que a gente vai se aproximar, né, e ao longo do ano vai aprender com ele? E adivinhem só, qual é a santa que está me acompanhando esse ano? Santa Jona Dark. Eu não tinha ideia, né, quando eu abri lá, eu vi Santa Jona Dark, eu falei, gente, tipo, como assim? O que que eu vou, eu vou desbravar e vou virar uma guerreira? Eu também não tinha tantos detalhes da vida dela, né, e depois eu fui vendo, assim, que a história dela, em algum momento, se assemelhou a alguma coisa que eu vivi esse ano, então ela saiu do vilarejo dela e foi lá para a França, né, no meio dos grandes, dos desertos, dos generais, esse ano, partilhando com vocês que estão me ouvindo, eu tive que fazer uma grande mudança de casa, né, eu vivi por mais de 30 anos no mesmo lugar, com os mesmos amigos, na mesma igreja, e por conta de uma, um chamado de Deus, até, para a educação dos meus filhos, eu me mudei de bairro e fui para um lugar mais distante, e onde eu não conhecia ninguém, onde eu não tinha amigos, onde eu não sabia nada, enfim, e eu, e a gente, estamos vivendo agora aqui, que está sendo um período muito bom, mas eu fiquei pensando nessa relação, né, falei, nossa, eu nem tinha noção e Santo João Nodark me acompanhou nesse momento, assim, de desbravar o novo, de enfrentar as batalhas, porque houve muitas batalhas, que também, né, durante esse período, e, e uma das coisas que eu refletia, que me chama muita atenção nela, é, é, não ter medo, ter uma fé tão grande, assim, e fazer as coisas, Deus falava, tem que fazer, tem que fazer, então vamos fazer, entendeu, a Ana ficava, veja bem, mas, né, não, Deus falou, vou fazer, vou falar com o rei, então vou falar com o rei, eu vou ter que, falar com os exércitos, vou falar com os exércitos, é para coroar o rei, então vamos coroar o rei, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, então ela não ficava de melindres, né, Deus dava a missão e ela ia, então, uma das coisas que eu refleti muito esse ano sobre Santa Joana d'Arc é encarar, primeiro, ter a fé, né, acreditar, ter essa confiança, que nem sempre a gente tem, eu digo por mim, quase nunca eu tenho, mas, e quando tem que fazer algo, fazer, simplesmente ir lá, porque Deus falou, e se ele falou que é para fazer, que é para acontecer, então ele vai prover tudo o resto, então essa, assim, para vocês talvez não façam sentido nenhum, mas para a minha vida isso fez muito sentido, assim, e está fazendo, o ano não acabou ainda, então Santa Joana d'Arc ainda está me acompanhando até o final do ano, e a grande lição, assim, fora que conhecer melhor a vida dela, foi incrível, porque eu tinha também uma visão um pouco deturpada de quem ela foi, é isso, acho, acho que a fé e a coragem, né, a objetividade, a coragem de fazer aquilo que precisa ser feito. Rodriguinho, eu sou a próxima, você vai ser o último. Ah, obrigado, viu? Eu não tenho nenhuma história da minha vida para contar igual a Dani, que contextualizou tão bonito, Dani, gostei, ficou muito bonito, para a gente que acompanhou de perto esse processo de mudanças e de batalhas, a gente consegue identificar que, de fato, a sua santa do ano esteve com você. Eu, então, como eu disse, não me vem nenhuma lembrança, assim, de fatos, mas o que eu preciso aprender, né, com santa Joana d'Arc, acho que a melhor, a primeira coisa, assim, a melhor, a melhor decisão tomada na vida foi estudar a vida dela para gravar esse podcast, né, porque aí eu pude conhecer um pouquinho mais da história dela, mas a melhor decisão, assim, da vida foi conhecer a história de santa Joana d'Arc através desse podcast, quando a gente fala que o podcast primeiro nos evangeliza para depois alcançar vocês que estão nos ouvindo, é isso, né, o quanto a gente é evangelizado e tocado ao estudar e ao gravar aqui, porque as partilhas também nos edificam muito, então, esse é o primeiro ponto do que eu aprendi com ela, eu aprendi a vida dela, olha que legal, aprendi a história dela, e o segundo ponto é que eu tenho que aprender a nascer, viver e morrer, igual ela, tá bom, gente, não tenho mais nada para falar, brincadeira também, mas eu até fui ver aqui, a Santa Teresa d'Ávila nasceu um pouco depois da morte dela, né, alguns anos depois, 1500 e pouco, mas Santa Joana d'Arc já vivia determinada determinação com a vida, né, então essa parte da determinação dela de ir fazer, de seguir essas locuções interiores e fazer, então essa determinação, mas sem perder a pureza, a paciência, ser gentil, isso me marcou muito na história dela, então é o que eu fico, a história dela como um todo, assim, é o que eu fico como aprendizado aqui hoje. No meu caso, a história de Anodá que eu conheci quando eu tinha 13 anos, em 99, tinha acabado de entrar no grupo de jovens e já me marcou muito, porque ela, de fato, ela começou todo esse processo também com 13 anos de idade, na época eu falava, nossa, que da hora, né, se ela com 13 anos fez isso, eu com 13 anos também, então tá tudo certo, né, então assim, eu conheci já há muito tempo a história dela, né, mas meio que adormeceu também, só que assim, o que sempre me chamou muita atenção na vida dela e tendo a oportunidade de reler agora, é a coragem dela, né, a coragem de, meu, assim, se a gente for pensar, ela podia, sei lá, ter achado que a voz de São Miguel era coisa da cabeça dela, ela podia ter ignorado, né, ela tinha um livre-arbítrio pra isso, né, mas de fato, ela teve a coragem de fazer o que tinha que ser feito, né, e uma vida tão forte com tão pouco tempo de idade, né, com 19 anos de idade, e, então assim, eu acho que o que fica pra mim de aprendizado na história dela é isso, é ter coragem, né, coragem de ir pras batalhas da vida, né, lógico que a batalha dela, no sentido dela, era no sentido concreto da coisa, né, da guerra, gente, é que não, é a nossa batalha na nossa vida do dia a dia, na batalha na vida do casamento, da questão do filho, do trabalho, de sermos, quantas pessoas diante da nossa presença se envergonhariam de cometer um pecado, né, e diante da presença a Joana Dark se envergonhava e não cometia, né, então eu acho que essa coragem e o que ela transmitia através dessa coragem é algo que, pra mim, me pega bastante na história dela, fechamos? Então é isso, fechamos. É isso aí, pessoal, mais um episódio, comente, curta aqui esse episódio, comente, compartilhe, né, diga pra gente, de repente, algum momento que te marcou aqui, seja na gravação desse episódio, seja em algum momento que a gente não falou e de repente passou batida na história de Santa Joana Dark, mas participe com a gente, né, dessa construção e dessa divulgação da história de Santa Joana Dark. Dani, Cris, obrigado por mais uma gravação e lembrando que a vida de santidade é só pela misericórdia. e aí, até a próxima. E aí, Obrigado.